Logos, letras brancas em fundo preto. Apresentação, Ceará, Cultura Seculti, Governo do Estado de Ceará. Realização, Rubicultural, Centro Cultural Porto Dragão. Instituto Dragão do Mar. Abertura em animação. Das laterais surgem mãos negras. No mar, o sol nasce no horizonte. Ao redor, resistir, força, partilhar, luta, criar, futuro. Colagem de uma mulher negra sorridente. Outra mulher com o rosto pintado. Um rapaz negro com grafismos no rosto. Ao fundo, pronomes se misturam. Eu, tu, eles, elas, nós, vós, todos. Fundo vermelho em branco, nós no batente. Episódio Arte Jucá e Dança Libras Dia ensolarado. Clarissa Costa e John Moraes, do projeto Dança Libras, caminham e conversam em Libras. Clarissa tem cabelos lisos, curtos, com desenhos raspados entre as orelhas e uma trancinha na nuca. Veste blusa branca e short azul. John tem a cabeça raspada nas laterais e dreads longos com fios coloridos presos. Veste camisa estampada e bermuda branca. Os dois usam óculos escuros, mochilas e chinelos. Eles chegam na frente da Arte Jucá. Oi! Olá! Bom dia! Oi, eu sou o John. Eu sou a Clarissa. Eu sou a Edilene. Sejam bem-vindos ao Arte Jucá. Obrigada! Edilene Cavalcante, integrante Arte Jucá. Eles entram. Edilene está com os cabelos castanhos amarrados. Olá, gente! Oi! Tudo bem? Sou o Robson. Sou o Robson. Se abraçam. Oi, John. Oi, John. Oi, Tainal. Sejam todos bem-vindos. Oi. Oi, Tainal. A gente veio aqui visitar a casa de vocês. Sim. De massa. Conhecer pessoalmente. Então, esse é nosso espaço aqui, a nossa sede. É no centro da cidade de Arte Jucá. Uma sala extensa com paredes brancas e quadros com fotografias. É a sala... É, aqui é onde a gente cria a nossa sala de ensaio, rolam aulas também. A gente tem uma escola de teatro, né, que é a ELT, a Escola Livre de Teatros e Amunos. Sim. Legal. É bem isso, né? Nossa. E aqui é o nosso... Vão para outro cômodo. Espaço na casa. A gente é um grupo de teatro, mas que trabalha com arte e educação, então acabou sendo um grupo multilinguístico, né? Então rolam muitas residências aqui. A gente recebe não só pessoas de teatro, artistas plásticos, músicos, não sei. Mas... Clarissa Costa. Azeita mais aí para a gente desse lugar. Integra a dança Libras. Ah, aparentemente é incrível. Pronto. Enorme. No ateliê é uma grande mesa. O quintal, né? O nosso quintal teatro. Deslocam-se para o quintal. Isso aqui a gente transforma num espaço cênico, recebe grupo, nosso teatrinho de bolso, né? Sim. A gente consegue colocar aqui cem pessoas, monta um palco aqui. O fechivaldozinha 11 é onde acontece a cena alternativa, né? E também é espaço de criação. E o espaço é meio que, assim, abraça a cena. É um casarão antigo. Robson Cavalcante. Integra a arte Jucá. Então ele tem meio que já... Tem uma carga, assim, uma energia boa. Tem história em si. O quintal é uma grande área cimentada. Caminham para a direita. O espaço que a gente recebe, né? A gente faz as residências. A gente hospeda a galera aí. Aponta para o casarão. Clarissa observa o espaço e olha para uma porta aberta. Meu Deus, aqui é bem grande, né, Robson? Porque vocês são um grupo antigo, né? Tem uma história, por isso que a gente vem até aqui. E tem um espaço, né? Um espaço, assim, grande, diverso. E isso já indica que tem uma história grande, diversificada. Nós, eu e o John, a gente vem desse lugar da dança. Já participamos de vários grupos. Mas atualmente a gente tem um rolê muito independente. E a gente não sabe mais como é ter uma sede, um local, uma morada, assim, que você possa pôr a sua identidade. Convidar pessoas a acolher, como vocês estão fazendo agora com a gente. E aí eu fico bem interessada em saber como é que são essas relações. Como acontecem essas relações com o entorno, com outros artistas e tudo. Que você ia, acho que ia falar um pouco, né? São 22 anos, tem altos e baixos. O começo é como o de todo mundo, né? De dificuldades. Aliás, a estrada também é de dificuldades. Mas a gente conseguiu construir uma relação bacana com a região. Não só com a cidade de Arnerói. Que é uma instituição que atua em todo o sertão dos Iamuns. E a gente, eu acho que conseguir um espaço, ter uma base, foi fundamental. Porque quando o grupo nasceu, em 2000, ele tinha uma missão muito clara, tinha uma intenção muito clara. Produzir espetáculos teatrais, mas trabalhar com formação, né? E então, isso requer um espaço. Claro que dá para fazer 100, mas era importante, né? Sim. E quando a gente conseguiu esse, que é grande, mas ficou pequeno, porque hoje a gente já não consegue absorver a quantidade dentro desse espaço. A gente tem fila, por exemplo, de espera das crianças para se matricular. Mas o que faz uma diferença, faz, né? A gente tem uma base. Hoje, em Itauá, que é uma cidade maior da região, a gente tem um espaço que vocês vão poder conhecer. Eu já convido a vocês. E também fez uma diferença, porque aí virou um espaço para a comunidade. É um espaço de criação da gente, mas também é um espaço de diálogo, de comunicação com a comunidade. E a partir daí, não é só o teatro. Porque tem toda uma galera, toda uma série de linguagens que viram ver. Então, faz muita diferença. Agora, eu imagino que na capital é mais difícil também ter um espaço, não sei, né? Acho que hoje em dia é cada vez mais. É outra realidade, né? Cada vez mais. John Moraes, integra a Dança Libras. Os lugares de ocupação são muitos grupos, às vezes são poucos aparelhos culturais, né? Para atender a demanda toda, assim. E no geral, as grandes casas, elas estão abertas para o produto final. O produto cênico aqui no nosso caso, né? Sim. E aí é que o bicho pega, porque a gente fica sempre produzindo em condições muito... Quando não se tem uma casa, né? Em condições muito... Adversas mesmo, sabe? E aí é que você vê como é que é a política disso. Porque cada vez mais a política, ela quer o produto. Ela quer o produto. Ela quer a coisa totalmente acabada e tal. E aí, o labor disso... Esquece o processo. É o processo, bicho. É o processo que alimenta a gente, não é o dia final. O trabalho, quando você diz assim, eu trabalho. Quando a pessoa diz, eu trabalho, é o dia a dia que ela está falando. Ela não está falando do negócio que ela vai entregar. E eu acho que é aí que a gente se pega, assim. Eu me pego, né? Pô, eu sou trabalhadora da cultura. Em que condições? Em que condições eu estou nisso? Dentro desse papo, assim, eu fico também curiosa para saber como é que são... Assim, como é que é, assim, a sistemática dos processos de criação, de vocês, quem faz o quê. Como é que acontece para a gente também jogar o nosso aqui nessa roda. O espaço, assim, nos abre um leque de possibilidades. Integra a arte jucar. Levar para casa, como oficinas, vivências, experiências, trazer grupos, como na sede em Itauá, a gente divide o espaço com outros grupos de dança, de capoeira, uma banda de rock. Então, abre possibilidades para a galera que está fazendo, que está se movimentando culturalmente na cidade e estar naquele espaço também com a sua arte, com a sua criação. E a gente também usa o espaço para processos criativos, né? Em Itauá, a gente tem o grupo Artes Cínicas, então a gente também usa os Artes Cínicas. Eu amo dizer que eu sou das Artes Cínicas. Eu amo. Eu adorei. A gente usa o espaço também para processo criativo, a gente está em processo criativo, então a gente tem esse laboratório e esse espaço está aberto. Está aberto para receber vocês, está aberto para grupos que queiram passar por aqui e queiram experimentar esse espaço, né? Então a gente está sempre de portas abertas para receber esses movimentos, essas pessoas que queiram estar, que queiram trazer, que sejam passageiros, que sejam fixos, enfim, que queiram fruir desse espaço, né? Queiram estar com a gente. A gente não tem esse espaço onde a comunidade surda vai até o Dança Livros para dizer, ei, cadê os espetáculos de vocês? O que acontece normalmente é a gente o tempo todo indo aos espaços onde tem a comunidade surda, porque o nosso trabalho é diretamente ligado à língua brasileira de sinais, né? A dança e língua brasileira de sinais. Então essa comunidade a gente tem uma necessidade de estar com eles. Mas essa questão da acessibilidade distancia e essa comunidade ela fica afastada dos espaços que a gente já habita, né? Tipo o teatro, os teatros que a gente apresenta. Não é um espaço onde a galera da comunidade surda frequenta, assim, de boa, porque não tem a relação, né? Então a gente fica nessa ponte difícil, porque é o tempo todo aparando as cordas da ponte pra poder a galera poder passar, pra poder a galera vir pros nossos espetáculos. E aí a gente cai num lugar de pacote, né? A gente fica sempre dentro do pacote da acessibilidade. Toda vida que tem alguma coisa que é do tema acessibilidade, não, chama eles. Só que a gente não tá... Vocês assumiram esse compromisso também e aí virou como se fosse... Virou a nossa marca, né? Assim, aí é uma certa dificuldade, porque a gente é um grupo artístico, né? Não um grupo pra acessibilidade. A gente fazia um trabalho que é acessível em Libras e todo altamente conectado com a comunidade surda, só que nós, no começo, não tínhamos a presença de pessoas surdas na plateia. Aí a gente, como assim? Onde que a gente tá errando? O que que tá acontecendo? A gente ficava... Pô, vamos divulgar. Não é questão de divulgar. É uma política pública muito maior. Aquelas pessoas, nos locais que a gente estava apresentando, né? Os teatros, as casas de teatro, elas nunca tiveram acesso àqueles locais. Então, não é da cultura daquelas pessoas estar lá. Ela nem se sente estimulada. Ela não se sente parte disso. O primeiro passo da gente foi convidar uma pessoa surda pra estar no elenco. Foi um grande desafio, já apesar da gente ter o básico da língua, porque a gente tava começando a estudar. Mas o segundo passo que eu fui entendendo era chamar pessoas pra estar na produção disso. Tipo, a gente chamou uma pessoa pra ser orientadora do roteiro. Depois eu chamei uma pessoa surda pra ser orientadora da cena. Ah, mas eu não tenho muita experiência com isso. Eu não sou das artes cênicas. Aí eu disse, mas todo mundo pode contribuir. E eu acho que você pode contribuir dentro dessa estética que só as pessoas surdas entendem que é a pessoa surda enxergante. Nem toda pessoa surda enxerga. É contribuir com a visualidade desse trabalho. Teve uma situação, claro, de uma proposta de trabalho que exigia que tu tivesse uma pessoa surda. Pra trabalhar contigo, né? Pra fazer, acho que era uma oficina. E aí a dificuldade foi essa. Uma pessoa surda que produzisse, que estivesse criando, que estivesse... E teve essa dificuldade, né? Tive muita dificuldade. Porque é isso. E se a gente não cria o espaço... Porque o que essas políticas digitais fazem no momento que ela exige acessibilidade? Ela joga pra cima da gente a responsa de acessibilizar as coisas. Só que cadê a responsabilidade que faz ela sair da casa dela e chegar até lá? Cadê esse caminho, essa construção? Quem leva, né? E a mesma coisa. Me pedir... Ou que leva. Ou me exigir. Ou me propor, né? Como dizem. Que eu tenha uma pessoa surda junto comigo dando aula. Massa. E a formação dela de aproximação com a arte antes disso? Sim. Tem que ter um processo de mediação, né? De mediar... E onde é que eu vou achar essa pessoa se não criar esse espaço dessa pessoa se sentir... Nesse espaço? Sim. Produzir nesse espaço? Tem coisas que não são dadas essa atenção. Então, eu quero um trabalho, uma aula de uma pessoa que trabalha com acessibilidade e que ela seja acompanhada de uma pessoa surda. Mas aí a pessoa surda não tem nem noção, às vezes, de que esse mundo de dar aula de dança, de ser artista, pra ela isso não é nem apresentado como possibilidade. Aí ela vai estudar letras livres, ela vai estudar... Ela fica sempre dentro das mesmas caixinhas, porque não tem um lugar onde ela consiga abrir. É a famosa formação de plateia também, né? Tudo isso que a gente fala bate na famosa formação de plateia. Sim, sim, sim. Como é que a gente faz essa formação de plateia? Eu acho que a cultura popular está bem avançadona nesse sentido de pensar nos diversos locais, mas que ainda está muito atrás de pensar na diversidade de pessoas que ela vai encontrar ali. A gente, essa preocupação com formação de plateia, pra gente sempre foi muito presente. Sim. Porque, repito, a gente está... A gente começa... Claro que vir uma galera antes da gente, fazendo outras coisas, mas o que a gente faz, como a gente faz, com as conexões que a gente faz, a gente é não só o grupo da gente, mas um conjunto de grupos e fazedores ali no início dos anos 2000. Alguns ficaram pelo caminho, os outros chegaram até aqui, assumem esse compromisso também de formar plateia. Por isso que a gente entra na escola, o grupo nasce e a gente já entra na escola, a gente já desenvolve projetos na escola. Eu entendo que ali é muito forte, porque a formação artística... Primeiro a gente começou só com o adolescente, depois a gente entendeu que isso era descer um degrau. Você está falando de uma forma geral, entende? Não só a acessibilidade. Sim, sim. Vamos para o fundamental, vamos para o infantil. Por isso que nós temos dois núcleos diferentes. Aqui a gente assiste de 7 a 14 anos, de 7 a 13, lá a partir de 14, para que ele faça a arte, ele veja a arte em um caráter experimental, processual. Aqui é contra a turma, ele estuda num horário e vem para cá no outro. Ah, ok. Nós nunca estamos inventando a roda com isso. Pelo contrário, tem muita gente que já faz isso. O que a gente tenta fazer é de forma sistemática, contínua, que é o que faz a diferença. Na escola de teatro, por exemplo, quando o grupo conclui, o espetáculo de conclusão de curso, a gente faz um esforço para levar essa galera até a capital. Isso não está incluso, por exemplo, no plano de trabalho. São outras articulações. Por que a gente faz? Porque ir lá, para um menino desse se apresentar no Porto Dragão, no TJA, em espaço, para ele faz uma diferença. Como fez para mim lá atrás. E a gente aproveita essa saída, ele visita os museus, as galerias, ele tentou. E isso volta, faz com que o menino... Se a escola não tem a intenção de formar atores, embora alguns acabem enveredando por esse caminho, ela deixa uma semente. Eu acho que já o Estado brasileiro, de uma forma geral, o nosso Estado em particular, já deu muitos avanços, embora alguns retrocessos nos últimos anos, mas a gente caminhou bem nisso nos anos 2000, mas eu acho que talvez esse passo ainda está mal resolvido. Esse passo de quem faz a ponte, né? Que é o da formação de plateia mesmo. Sim. Então, pessoal, vamos conhecer o resto do espaço. Vamos esticar e ir até Tauaco e ser outro... Maravilha! Quem sabe inventar algum babá, né? Vamos criar que é bom. Vamos inventar, vamos criar. Com certeza, criar. Tainária caminha para a esquerda e todos a seguem. Fachada do Casarão, com três portas e janelas de madeira azul e duas buganviles floridas entre elas. Acima da porta central, uma placa de madeira. Arte Jucá. Fachada de três casas numa esquina. Agora, há um carro cinza estacionado na frente da Arte Jucá. Robson entra pela porta do motorista, John e Tainária vão para o banco de trás e Clarissa vai para o banco da frente. O carro, um Fiat Uno, segue para a esquerda. Agora, o carro em uma estrada. No horizonte, há morros cobertos por vegetação. À direita, em uma placa verde, saboeiro e a iuabá à frente. Ladeando a estrada, a vegetação da Caatinga está verde. O céu está encoberto de nuvens carregadas. Passamos por riachos e algumas casas afastadas. No estacionamento de uma casa, eles descem do carro. Chegamos! Então, gente, essa é a nossa outra casa, né? Aqui em Itauá. Aqui é a casa criativa, é um espaço que a gente divide com outros grupos, né? E aqui é que a gente faz as nossas criações na cidade de Itauá. Entram em uma casa e passam por um corredor largo de paredes brancas. À esquerda, há três portas de madeira azul fechadas. Eles entram em um cômodo à direita. É uma sala ampla de paredes pretas. Há um quadro branco, mesa, baús e araras com roupas. Tudo que a gente tem aqui, né? A gente faz os eventos, faz o sarau. Robson vai até uma janela à direita. Recebe a galera aqui. Aponta para fora. Isso é espaço cênico. Aqui dentro também nós temos outro espaço cênico. Esse, quando a gente faz uma cena mais aberta, lá dentro é uma cena mais fechada, né? E aqui é o espaço onde as aulas acontecem, os ensaios. Também é uma casa antiga, um espaço antigo que a gente meio que ocupou. Claro, com a val da prefeitura, que estava com o espaço disponível. E essa relação com os grupos é bacana, né? São duas capoeiras, uma banda de rock, um grupo de dança. E aí a gente soma e produz junto e as coisas vão acontecendo. Mas... Robson veste uma camisa da Escola Livre de Teatro de Inhamuns. Na parede, há banners da escola. Todos seguem em Tainária. A gente coloca aqui em bancada. Vão para um salão amplo. Dá pra fazer muita coisa aqui. E aqui tem equipamento também de iluminação, elétrico, plástico. A ponta para cinco banners na parede. Clarissa e John observam cada banner. O nosso próximo passo agora é transformar isso, dar mais estrutura ao espaço cênico, né? A gente está no sistema de estador de teatro. Entramos para se fortalecer politicamente, né? Para melhorar as articulações. E vamos dar um passo maior. Vamos jogar um linoleo aqui e colocar seis lances de arquibancada para a gente conseguir ampliar o público. Porque já virou um espaço da cidade. Não só de criação para a gente, mas de recepção. Então as pessoas, né? Isso mesmo. Sim. E é bacana porque aí vai dar, cada coisa que acontece vai deixando uma marca. E a gente vai melhorando a partir das necessidades disso, né? De cada coisa que chega aqui. Exatamente. Não tem nem perigo de virar um elefante branco, né? Ah, fez um super teatro, tá aí. Agora não deu o que acontece. É o contrário, né? Não, fez um. Ah, tá lá uma casa. Os caras foram ocupando, botaram um tijolo aqui, fizeram um puxadinho ali. Agora nós temos um teatro. A gente vai dar um tubo, eu também. E aí vai reconstruindo. E é isso, cara. É luta, né? Que bom. Que legal. Então a gente pode ir para a sala de ensaio agora. Pode sentar ali para tramar alguma coisa, né? Banner da Escola Livre de Teatro de Inhamuns, com a ilustração de Covielli, personagem da comédia del arte. John sobrepõe a mão de um desenho que manipula um pássaro. Sabe o que eu pensei? Na sala de ensaio. A gente tem um trabalho. Sentados à mesa. A gente trabalha muito a partir dos estados psicofísicos. Vocês passam por isso muito bem, né? Nesses estudos, assim, de alegrias, tristezas, surpresas, raivas, né? Mas eu acho também que a gente pode se imbricar, assim. Fazer igual... Não, igual não. Mas, assim, tá uns quatro muito juntos, assim. Criar um negócio, assim, um negócio que anda os quatro pessoas meio colados. Ah, eu vi um espetáculo de vocês, que são três, assim, que vocês ficam bem juntinhos, né? É. Eu achei muito interessante. Aí, nesses quatro, a gente vai passeando por essa casa, de uma maneira muito cangada mesmo, assim. Sim, sim. Entendeu? Aí, nessa, assim, de cada local desse, a gente adotar, assim, alguma coisa que acontece em livros, assim, que até você pode falar e a gente ou outro fazer sinal, só que a gente tá muito perto. Eles ensaiam movimentos. Muitas vezes o contrato da gente falar é vocês sinalizarem coisas simples, frases simples, né? O textão, né? Não, claro, claro. O que eu acho mais massa é que eu tô me sentindo muito bem, porque eu não tô em nenhum momento pensando como isso vai dar certo. Eu só tô querendo fazer, sabe? Eu acho que a gente só vai saber e experimentando. O quarteto está amontoado e de olhos fechados. Balançam os corpos para as laterais. Cada vez mais rápido. Clarissa, Robson, John e Tainarian jogam os corpos unidos. A mesa. Ele tem uma poesia que se chama O Tempo. E eu acho que a gente pode brincar com a poesia e com o tempo mesmo. Tainaria entrelaça os dedos. De fazer movimentos rápidos e movimentos extremamente lentos, entendeu? Nessa composição que a gente vai fazer. E trazer esse texto. Sentados no chão. É, o tempo. O tempo. Robson cerra os punhos e aproxima-os do corpo. Talvez essas coisas podem surgir. A mesa. Hoje já estando, saindo de nós. Tainaria movimenta as mãos continuamente. Clarissa olha para ela. E no final só fica a saudade. Talvez a saudade desses corpos juntos. Tela preta. Sala de ensaio. Na parede, em destaque, banner da escola de teatro. Clarissa entra. Flexiona os joelhos para a esquerda e os braços para a direita. John e Tainaria entram e se posicionam encostados atrás dela. Robson os abraça pela esquerda. Estão de cabeça baixa. Levantam as cabeças e as mãos espalmadas. Balançam os corpos devagar. Robson está pendurado neles. Fecham os olhos. Eles balançam como uma árvore ao vento. Aumentam a velocidade. Usam branco. Param. Como se despertassem, abrem os olhos e balançam os dedos. Arregalam os olhos como se percebessem o infinito. Locomovem-se. Para a frente. Eles vêm em nossa direção com um olhar curioso. Com ar de surpresa, arregalam os olhos. O tempo! Clarissa e John olham para o pulso. Robson e Tainaria sinalizam o relógio nos pulsos de Clarissa e John. Todos se olham. Com feição triste, Tainaria coloca o polegar no queixo e leva o mindinho para baixo. Clarissa sorri, esfregando a mão espalmada no peito. John faz cara de raiva. Robson serra o punho. Eles repetem os sinais e feições. O tempo! Robson vai para a frente de Clarissa e passa por entre as pernas dela. Ele se deita no chão de barriga para baixo e os outros ficam por cima dele. Clarissa com o joelho direito no chão e a outra perna flexionada. John atrás dela, mas erguido. E Tainaria pendurada nas costas dele. Olham para nós, Robson. Tempo! Clarissa faz gesto de relógio. Voltas que o mundo dá. John faz que alimenta Clarissa. Mastiga as coisas. Tainaria faz que pega coisas do ar e entrega na boca de Clarissa, que mastiga exageradamente. Robson vira para Clarissa e também se alimenta. Clarissa bota as mãos na cintura e rir com a língua para fora. Todos sorriem e se balançam. Robson vira-se para nós. Eles começam a mudar de posições. Clarissa se levanta, John vai para o chão e fica entre as pernas flexionadas de Tainaria. Robson se levanta e senta no ombro esquerdo de John. E Clarissa sobe nas costas de Tainaria. Olham para nós. O tempo! Entreolham-se, Tainaria. Clarissa sinaliza em Libras. O tempo! Ele, o tempo, só não come a saudade. Esta, ele sequer coloca na boca. Fazem careta e que jogam algo fora. Dão passos para trás e fazem sinais de repulsa. Caminhamos ao redor deles. Cospem! Fazem que não com os dedos. Fazem cara de nojo. Param. De perfil para a esquerda, Robson arregala os olhos. Clarissa franza as sobrancelhas e abre a boca. O tempo! Fecham as mãos. Trazem os punhos cerrados para perto do peito e abaixam as cabeças. Tela preta. Créditos selecionados. Governo do Estado do Ceará. Através da Secretaria da Cultura do Ceará. Realização Centro Cultural Porto Dragão e Rubicultural do Ceará. Gestão Instituto Dragão do Mar. Nós no Batente. Direção, câmeras e roteiro, Léo Silva e Priscila Souza. Água, imagens e plataforma afrontamento. Som e mixagem de som, Gabriel Omar. Montagem, edição e finalização, Gabi Trindade e Tiago Biapina. Durango. Animação, Zonzo Estúdio. Roteiro e locução de audiodescrição, Daniela e França. Consultoria de audiodescrição, Milton Carvalho. Edição e mixagem de audiodescrição, Diogo Lopes. Intérprete de Libras, Islândia de Castro e Irabson Souza.